A gente não está em uma posição com muita segurança por aqui, mas mesmo assim o clima nesse momento está sendo pelo menos a tentativa da segurança de contornar, de tentar amenizar os ânimos por aqui, mas repito, André Sanches eleito novo presidente do Corinthians, acuado dentro do banheiro feminino do ginásio do Parque São Jorge. É isso, Voga, a gente volta aí com mais informações na sequência da programação. Imagens ao vivo e você acompanhando aqui no nosso Abre o Jogo, Jogo impressionante, membros de torcidas organizadas do Corinthians, nesse momento o presidente eleito dentro do banheiro feminino, vou se acompanhando ao vivo aqui na ESPN Brasil. São imagens que realmente impressionam, cenas lamentáveis. André Sanches na sua segunda passagem pelo Corinthians, primeira vez foi de 2007 a 2012, veja aí, são imagens ao vivo aqui com tela dividida. E o Flávio Ortega acompanhando tudo de perto, são cenas impressionantes, hein Ortega? Olha, Voga, confesso pra você que em mais de 12 anos de cobertura do Corinthians, eu nunca vi nada parecido. O clima na eleição durante toda a manhã era um clima tranquilo, era um clima, claro, de rivalidade entre as chapas, né, principalmente porque nós tivemos esse ano uma diferença na votação pro Conselho Deliberativo, grupos de 25 conselheiros em cada chapas, chamadas chapinhas, e o Andrés também foi vitorioso porque a chapa com maior número de votos das chapinhas foi a chapa 22 preto e branco, que é ligada ao presidente eleito, André Sanches, mas logo após o anúncio, né, a invasão aqui do ginásio, agora a gente observa também que alguns torcedores ou sócios, a gente não tem a ideia exata de quem são realmente essas pessoas, já cobrindo o rosto, né, tentando a não identificação, porque a câmera tá mostrando, eles acuam o presidente André Sanches eleito dentro do banheiro feminino aqui do ginásio do Parque São Jorge. Repito então pro Funtesportes, André Sanches eleito presidente, em segundo lugar ficou Paulo Garcia, em terceiro lugar Antônio Cittadini, eles iria conceder uma entrevista coletiva no teatro aqui do Parque São Jorge, uma coisa mais formal, mas isso já foi cancelado, ele falou rapidamente com os jornalistas até a chegada desses torcedores que tentaram agredi-lo, e aí ele foi rapidamente arrastado pelos seguranças pra essa parte de dentro do banheiro. Uma cena realmente impressionante. A gente continua por aqui, à sua disposição, Volgão. Legal, Ortega, são imagens ao vivo do Parque São Jorge, impressionante, né, não vem nenhum policial, apenas seguranças, o André Sanches continua, deu pra ver enquanto o Ortega trazia as informações, o cidadão lá dentro do banheiro feminino pedindo calma, é lá que está o André Sanches, presidente eleito do Corinthians pela segunda vez, a primeira passagem dele de 2007 a 2012, veja lá, ó, é lá no banheiro feminino, tá ali a plaquinha, tem o cidadão, dá pra ver uma cabeça se mexendo lá dentro, é lá que está André Sanches nesse momento, e impressionante, hein, Léo Bertozzi, 54 anos de idade, começa com muita emoção esse primeiro dia de mandato do André Sanches eleito pela segunda vez. São imagens muito preocupantes, né, você pode achar o que você quiser do processo democrático, do candidato eleito, opiniões são opiniões, mas especialmente demora pra que chegue uma polícia ali, alguma coisa... Obrigado. 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 Obrigado.